O coronavírus e o mercado lácteo Preços do leite UHT dispararam essa semana marcada pelo agravamento da crise do covid-19. Levados pela incerteza, os consumidores correram para o mercado dispostos a comprar o UHT para estocagem. Nos leites em pó, o cenário também foi de alta, com menor disponibilidade de produto, pois muitas empresas voltaram sua produção para o leite UHT. No entanto, em alguns mercados industriais como chocolates e biscoitos, percebe-se um esfriamento da demanda. Já nos queijos, o cenário foi diferente, com negociações travadas em função da menor demanda por parte de restaurantes e food services. No leites pote, a redução da produção de leite no campo e a demanda forte, principalmente por empresas produtoras de leite UHT que reverteram sua posição de vendedoras para compradoras, refletiram em aumento os preços na quinzena. O cenário de mercado ainda é de incertezas e flutuações de preços. Por isso, não deixe de acompanhar o Pílulas de Mercado. Pílulas de Mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal.